Oito bem, meu nome é Oscar Smith, o filme passando SPT e os 15 anos, o filme de 2017, o filme tem drama e comédia, o filme tem a Larissa Manoela, conhecida pela novela Carrocel. Então, Bia descobre que vai ganhar uma festa de 15 anos, o problema é que a garota sonhadora não tem muitos amigos para convidar por ser pouco popular na escola, ela conta com a ajuda do seu único grande amigo e do pai para consertar a situação. O filme foi lançado dia 15 de junho de 2017, esse filme vai passar no cine espetacular SPT e os 15 anos, o filme tem a Larissa Manoela, conhecida pela novela Carrocel e também está no filme Carrocel. Se você gostou, esse filme vai passar no SPT e o cine espetacular. Curiosidade, o filme é inspirado no livro de meus 15 anos da autora Luisa Trigol. O filme atraiu meus 15 anos, atraiu 730 mil pessoas, espectadores nos cinemas. Esse filme foi lançado dia 15 de junho de 2017, no Brasil, meus 15 anos, o filme passa no... Se você gostou, inscreva no canal, tem notícia de filmes e etc. Vai, enfim, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!